E salve Eladino, sejam bem-vindos à Guilda, e no vídeo de hoje a gente tá trazendo aqui mais um guia pra vocês de como pegar uma outra arma, dessa vez a arma aí de lanceiro místico, né, que se trata aí das lâminas ígneas, então se trata de uma arma elemental também, com dano de fogo, né, e nesse vídeo a gente vai mostrar exatamente o que vocês têm que fazer pra estar adquirindo ela, quais são os passos aí, então bora conferir o vídeo. E pra poder adquirir aí a lança, pessoal, vocês vão precisar se dirigir aqui, ó, a gente tem aqui o Poço do Retiro, pegar essa estrada aqui pra cima, chegou nessa bifurcação, a gente tem aqui o desfiladeiro erudido, que é a caverna onde fica as adagas elétricas, então pra quem não viu o vídeo ainda de como pegar elas, eu vou deixar linkado, e aí naquele mesmo caminho vocês vão continuar na estrada aqui, chegando mais ou menos nesse ponto. Desse acampamento pra frente, a gente vai ter duas possíveis boss fights, né, que uma delas é você vai lutar com um dragão bem aqui na ponta, e mais pra frente aqui no meio você vai ter um Ciclope, né, um daqueles ogros grandões. O que aconteceu comigo foi, a gente lutou com um dragão aqui, inclusive tem vídeo também no canal sobre essa luta, e depois eu desloguei do jogo, quando eu voltei o Ciclope tava no meio aqui do campo morto, então não sei se o dragão matou ele, enfim, mas tomem cuidado e tentem limpar aqui pra vocês passarem, tá? Depois disso, que vocês limparem aqui, vocês vão ter esse campo aqui enorme, aberto, vocês vão atravessar ele, chegou aqui nessa fogueira, você vai ter uma outra passagem aqui de pedra, que é por onde a gente vai seguir agora aqui no vídeo, né, depois de outro acampamento aqui, inclusive. Nesse ponto, vocês vão atravessar aí uma passagem de pedra, né, onde terão algumas arpias, vocês têm que limpar elas, e mais pra frente vocês vão encontrar esse NPC que tá ali sendo atacado por lobos e outras criaturas, então vocês vão ter que auxiliar ele, e depois disso eles vão te dar uma missão, né, que vocês têm que aceitar essa missão, e vocês vão precisar escoltar ele até a parte de cima da muralha, ele dentro do castelo, então aqui não tem muito segredo, é só seguir ele, se tiver algum inimigo matar, e seguindo os passos dele até acabar a missão, vocês vão ter que fazer isso, tá? Então, não tem muito segredo aqui, é só seguir ele mesmo. O ponto de atenção aqui fica por conta do momento que vocês chegarem aqui nessa escada, né, que desce pra dentro da caverna. Aqui dentro vão ter alguns inimigos esqueletos, vocês vão precisar dar cabo deles aí, pra continuar avançando ali dentro dessa construção, né? Então a gente vai combater todos eles aqui, quando eles estiverem mortos é só continuar seguindo ali o mago, né, que é o NPC que você tá fazendo a quest ali, tá escoltando, né? Mas aí basta seguir ele, e aí a gente vai finalmente chegar numa sala, na qual ele vai fazer um comentário, né, que meio que ele chegou no destino dele, e aí a missão vai ser concluída. Nessa sala a gente tem alguns itens também, né, a gente tem dentro ali do baú, e também você pode pegar o próprio livro ali também, né? E depois ele vai te recompensar, né, com uma chave, tá? Ele fala que ele não tem nenhuma outra recompensa decente, mas que ele pode te conceder ali uma chave que abre uma porta ou alguma coisa aqui nesse campo de batalha, que é o local onde a gente tá, né, o ponto de interesse. Depois disso, que vocês lutearem aí, quebrarem as caixas, pegarem o baú, vocês vão sair dessa sala, e aí vocês vão reparar que logo ali próximo da entrada desse local onde a gente pegou, terminou a quest, tem uma entrada que tá bloqueada com algumas caixas. Vocês vão precisar quebrar essas caixas, e a chave vai destrancar justamente essa porta. Então, ela serve pra isso, vocês vão destrancar a porta, entrando lá vocês vão ter alguns itens e dois baús. Um desses baús vai conter ali uma pedra-barca, né, de teleporte, e o outro baú vai conter aí as lâminas ígneas, né, ou Infernal Edge, que seria aqui o item do nosso vídeo, né, que seria aí a arma pra lanceiro místico. E por hoje é tudo, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o vídeo que a gente trouxe hoje, e a dica aí de como pegar mais uma arma bem poderosa ali pra vocês utilizarem no lanceiro místico. Então, deixem pra gente o feedback de vocês, como sempre. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, querem ver mais, deixem registrado aí que a gente vai responder a todos. E qualquer outra dúvida, sugestão também, fiquem à vontade em deixar nos comentários. Convidamos vocês a participarem das nossas comunidades, links na descrição, e eu deixo aqui, como sempre, um abraço a todos, e até a próxima.